Isto é realmente um golo tremendo do lateral esquerdo do Mafra. Ora, 1-0 a aparecer. Vamos lá ver o que é que temos para estes últimos 10 minutos em relação ao tempo de lamentar desta primeira parte entre Mafra e Tondela. Ora, atenção à resposta por parte do Arcanjo. Pode ir para o empate. Zé remato, golo! Que minuto tremendo em Mafra! Aparece imediatamente o empate para o Tondela. É espetáculo! É a Liga Portugal, sabe, segue. E Arcanjo nem deu para que o Mafra respirasse essa liderança. E lá está ele, numa dedicatória, aproveitando a câmara da Sport TV. Uma mensagem completamente direcionada nestes festejos do golo. Que foi um belo golo. É um belo lance individual. O Bura aqui a ser ultrapassado em velocidade pelo Arcanjo. O Arcanjo que ganha a bola de um alívio. Ganha a bola e bem. E depois em velocidade consegue ultrapassar Arcanjo. Depois entra para dentro. E aí E aí E aí Obrigado.